Nossa missão, melhorar a vida das pessoas. Em um contexto de mudança desafiador e fragmentado, a Philips América Latina está transformando os cuidados da saúde através da inovação com soluções integradas voltadas para as pessoas em todo o contínuo da saúde. Nosso foco está baseado em três pilares. Prevenção, com soluções e tecnologia móvel para proporcionar uma rotina mais saudável, produtividade, para proporcionar maior acesso à saúde com o melhor atendimento ao menor custo e conectividade, para garantir mais disponibilidade de serviços e suporte à decisão clínica. Em toda a região, estamos construindo histórias de sucesso com nossos clientes através da dedicação e execução em nossos clusters. Brasil continua a crescer de forma rentável, México conquista cada vez mais espaços estratégicos, em South Latam estamos fortalecendo nosso posicionamento de marca, em North Latam continua a se consolidar com crescimento significativo e novas alianças e do Centro de Excelência no Panamá continuamos apoiando toda a região. Essa transformação só é possível graças a todo o nosso time. Trabalhamos em um ambiente diverso, inclusivo e altamente treinado. Continuamos a investir em oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional para nos tornarmos o melhor lugar para se trabalhar. Com orgulho podemos afirmar que, graças ao nosso esforço, impactamos a vida de 178 milhões de pessoas na América Latina. Em 2018, alcançamos os melhores resultados financeiros dos últimos cinco anos. Nossa ambição para os próximos anos é continuar essa transformação bem-sucedida e para isso fortaleceremos nossos seis pilares estratégicos de longo prazo. Health Living, promovendo a prevenção com um estilo de vida saudável e inovador. Customer Services, para um suporte mais conectado, preciso e eficaz. Boost Sleep, para aumentar o conhecimento, diagnóstico e o tratamento dos problemas do sono. Solutions in Long Term Strategic Partnerships, para construir alianças de impacto e novos modelos de negócios. E agora, atualizamos nossa estratégia com duas novas iniciativas que nos ajudarão em uma transformação ainda mais tecnológica. Win in Precision Diagnosis, para acelerar nossa transição a soluções de diagnósticos mais conectadas e orientadas para o cliente. Expand ENR, Para transformar a grande quantidade de dados em informações clínicas e integradas, apoiando médicos e pacientes. Esta é a nossa estratégia, apoiada por cinco facilitadores. Acompanhe-nos em sua execução, vivendo nossos valores todos os dias para construir uma cultura sólida e assim posicionar a Philips como líder em saúde e tecnologia para impactar a vida de 3 bilhões de pessoas no mundo e 220 milhões na América Latina até 2025. Acompanhe-nos em sua execução, Para transformar a vida de 3 bilhões de pessoas no mundo e 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 no mundo. Biraz AmRO 1 3 2 1